Vim aqui para brigar, Estela. Vim para te pedir desculpas por aquelas fotos. Para te dizer que o Cassiano não tem nada de errado. Está dizendo a verdade. E que eu não vou fazer nada para atrapalhar as suas vidas. Esse homem te ama, Estela. Cuida dele. Para de fazer ele sofrer. Ah, senão você pega ele para a mão e leva ele para ser feliz ao seu lado. Se pudesse, se isso dependesse de mim, se ele me quisesse, pode estar certa que era isso exatamente o que eu faria. Sai daqui, Cristal. Sai daqui. Sombre da minha frente.